Oi Bianca, que bom que você veio, tudo bem? Oi amiga, tudo bem? Oi Cris, tudo bem? Oi Bianca, tudo? Ai amiga, que bom que você veio, você trouxe aquelas perguntinhas que eu te pedi, né? Porque nossa, esses vídeos estão bombando no Youtube, por isso que eu e o Cris queremos fazer o desafio da piscina. Sim amiga, eu trouxe as perguntinhas, estão bem legais e bem fáceis também, né? Porque é lógico, né, que com esse sol vocês querem cair na piscina logo. Verdade, ah então vamos começar? Vamos. Preparado amor? Sim Melissa, estou preparado. Então vamos lá que eu quero ganhar de você. Preparados? Eu vou começar a fazer as perguntinhas. Sim amiga, estamos super preparados, pode começar. Então vamos lá, primeira perguntinha, qual é o nome da menininha pequenininha de monstros S.A.? Eu sei, eu sei, Bu. Sentou Melissa. Nossa meu amor, como você está rápida hoje. Estou indo bem Cris, um passo por atrás você. Segunda perguntinha, qual foi a primeira princesa da Disney? Eu sei, eu sei, a Branca de Neve. Nossa amor, como assim você sabe, essa era pra eu saber. É que a minha irmãzinha fica assistindo. Ai tá bom, você ganhou, um passo pra trás. Estamos juntos. Terceira perguntinha. Qual é o dia da mentira no calendário? Eu sei, eu sei, calma. Primeiro de abril. Ai não vale. Melhor só, um passo por trás. Ai não valeu amor, eu ia responder essa. Tá bom. Vamos para a quarta perguntinha. Qual é o primeiro feriado do ano? Ano novo. Acertou. Ai que legal. Estamos empatados amor. Verdade. Quinta perguntinha. Qual é o nome da princesa que dormiu a espetar o dedo? Eu sei, eu sei. Não, não, eu vou responder a princesa. Ai, Paty. Bom, ninguém vai pra trás nessa. Você sabe muito de princesa, amor. Fazer o que? Eu tenho que assistir com a minha irmãzinha? Vamos para a sexta perguntinha. Qual é o maior planeta? Eu sei, eu sei, Júpiter. Nossa, amor, ganhou nessa. Ai, mas eu vou ganhar de você, tudo bem. Vamos para a sétima perguntinha. Quem abriu o Marvel e o Merno na Bíblia? Moisés. Nossa, meu amor, você está tão rápida que nem deu tempo eu pensar. Sim, amor, a Bíblia eu conheço muito bem. Ai, deixa eu ir pra trás então. Vamos para a oitava perguntinha. Quanto é nove vezes quatro? Ai, não sei. Deixa eu pensar. Sete e trinta e seis. Acertei? Acertou. Passo para trás, Melissa, você já está quase caindo. Ai, meu Deus. Vamos para a nana perguntinha. Qual é o animal? Qual animal? É o Mickey? Eu sei, eu sei. É um rato. Ah, é um rato, verdade. Coelho não, eu tinha me esquecido. Ai, nossa. Agora eu fiquei bem pra trás de você, amor. Uhum. Tô ganhando. Ai, ai, ai. Será que eu vou perder? Não. Vamos para a décima perguntinha. Qual desenho animado tem um ornitorrinco? Fines e Ferbis. Ai, amor. Bem na hora que eu ia responder o que você falou. Não, não, não. Eu ganhei essa, hein. Mais um passo para trás e eu te alcanço. Próxima. Melhor amigo do Patrick. Bob Spolja. Ai, juntos. Vocês estão indo muito bem. Vamos para a penúltima, que eu acho uma das mais difíceis. Ai, vai, amiga. Nome de um filme que começa com o número 16. Ai, esse eu sei. Adoro. 16 desejos. Nossa, eu nunca conheço esse filme. Ai, eu adoro esse filme. Não ia sentar mesmo. Deixa eu ir por trás junto com você. Ai, empatamos, amor. Agora é a última, amor. Já estamos na beira da piscina. E a última pergunta. Então vamos para a última perguntinha. Eba, a última pergunta. Ai, meu Deus, tenho o que ganhar? Na Bíblia, quem foi engolido por um grande peixe? Jonas! Nossa, amor, você sabe que eu conheço tudo de Bíblia, hein. Ah, então parece que temos um perdedor. Vai ter que cair. Vai ter que cair, já. Água maravilhosa. Ganhei, amor. Eu te falei que eu ia ganhar, né? É, Melissa, você ganhou. Mas agora vem, amor, que a água está muito gostosa. Será? Vamos, amiga. Vamos entrar na água? Aproveitar esse sol. Ah, vamos sim, que eu também estou morrendo de vontade de entrar na piscina. Nossa, amiga, a água realmente está maravilhosa. Maravilhosa. Sim, amiga, amei o desafio. E, ai, adorei tomar um banho de piscina com vocês. Ai, amor, na próxima eu ganho, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau.